Para alterar o número ou método de escolha dos membros do Supremo, é necessária uma emenda à Constituição. Nada menos que 12 propostas de senadores aguardam tramitação. Algumas preveem que os ministros cumpram mandatos de 5, 8 ou 10 anos. Outras modificam o colegiado responsável pela indicação dos nomes da lista tríplice ou lista cêxtupla. Uma das alternativas propõe concurso público para a seleção dos magistrados, onde todas as iniciativas coincidem, é na redução do poder do presidente da República. É a primeira medida legislativa desde que cheguei no Senado, PEC 35, que procura retirar o absolutismo do presidente da República para indicar os ministros do Supremo. E em segundo lugar, para prever prazo, não mais o cargo vitalício, mas sim um prazo de 10 anos, principalmente para renovar, para arejar a jurisprudência numa época em que tudo anda muito rápido. A partir do momento que o presidente da República indica alguém para a Suprema Corte desse país, esse alguém fica sempre devendo alguma coisa, cria sempre uma suspeita e depois ainda tem que ser sabatinado pelo Senado, ou seja, ainda fica devendo para um grupo de senadores. Então não é esse o melhor modelo de escolha de ministros de tribunais superiores. Em 1º de julho deste ano, o ainda candidato Jair Bolsonaro manifestou a intenção de aumentar de 11 para 21 o número de ministros do Supremo Tribunal Federal. Assim, ao término do mandato, em 2022, ele teria indicado a maioria do colegiado, 10 novos ministros, além dos substitutos de Marco Aurélio e Celso de Melo, próximos da aposentadoria. Eleito em 28 de outubro, Bolsonaro não mais voltou ao assunto. Um atento observador já disse que o cidadão comum pode até não saber escalar a seleção brasileira, mas conhece de cor o nome de cada um dos 11 ministros do STF. Esse fenômeno não acontece à toa. Ele decorre em grande parte da chamada judicialização da política. Tantas são as causas que vão parar no Supremo. Hoje nós temos um Supremo com 11 ministros que são vitalícios e todos eles escolhidos pela presidência da República, pelo presidente em exercício. Tudo bem que a sua aprovação tem de haver a anuência do Senado Federal, mas apenas uma pessoa que é a presidência da República, o presidente, é que faz a escolha. Do ponto de vista das PECs que já existem, eu acho que a própria demora na tramitação delas já prova que elas têm pouca chance de sucesso. No entanto, como a gente está tratando aqui de um novo ano, de um novo governo, talvez ela seja uma única esperança de uma mudança. Porque se essa mudança for parte do zero, digamos, do ponto de vista da presidência, isso vai demorar muito mais e a chance é praticamente nula. Uma reportagem de jornal Valor Econômico sustenta que um grupo de deputados do PSL, partido do presidente eleito Jair Bolsonaro, articula uma proposta para revogar a PEC da Bengala, que mudou dos 70 para 75 anos a aposentadoria obrigatória dos ministros do Supremo. Se aprovada essa emenda à Constituição, permitiria em tese a indicação não apenas de dois, mas de quatro ministros durante o mandato de Jair Bolsonaro, que termina em 2022.